Olá! E aí, como você está? Espero que bem! Prazer, eu sou Joyce Vilar, maquiadora. O tutorial de maquiagem hoje vai ser um tutorial para pessoas que, assim como eu, não enxergam sem óculos. Nossa, agora eu tô me vendo. Vou te dar várias dicas bacanas pra quem usa óculos, hein? Acompanhe. Bom, o primeiro passo extremamente importante é a preparação da pele, tá? Eu vou limpar a minha pele com essa aguinha micelar que eu amo, amo, amo. Então, ó, pele super limpinha, mega importante. Pele limpa. Agora eu vou passar o meu produto de tratar e hidratar a pele, tá? Muito importante a pele bem hidratada antes da maquiagem. Vamos pra aplicação da base. Eu escolhi a Power Stay porque essa base é perfeita pra quem usa óculos. Ela tem longa duração, então ela não sai com facilidade aqui desta área, entendem? E eu vou aplicar ela com esse pincelzinho aqui que eu amo pra aplicação da base. Base aplicada. Agora a gente vai fazer o olho primeiro antes de terminar a pele, ok? Olha essa pele, olha essa base, que acabamento lindo. E ela é tão confortável que parece que eu não tenho nada no rosto. Eu adoro essa sensação. Vou começar pela sobrancelha. Vou pentear com esse pentezinho aqui do pincelzinho da Avon. E vou usar essa canetinha aqui, Brown Tattoo. Isso é maravilhoso. Olha os dentinhos dela. Dá pra ver aí, ó. Olha só. Parece que você tá desenhando pelinhos. Quer ver, ó? Olha que incrível. Ela vai preenchendo facilmente, de uma forma natural, que é o jeito que eu amo. Uma dica interessante pra quem usa óculos é valorizar bastante o olhar. Então, faça a sua sobrancelha, preencha ela, valorize sua sobrancelha. Use bastante máscara de cílios. Use sombra, principalmente aqui na pálpebra superior. Tudo que valoriza e levanta o seu olhar é interessante pra quem usa óculos. Vou fazer agora pra vocês verem. Presta atenção nesse truque, ó. Essa puxadinha dessa sombra de transição pra cima, puxando o olhar, sabe? Já estou na aplicação do corretivo. É muito importante a gente disfarçar nossas olheiras por conta do óculos, da lente. A lente aumenta tudo, tanto pra nós que estamos olhando, pra quem tá olhando pra gente. Então, uma olheira muito escura vai aparecer, né? Então, é muito importante disfarçar. E eu tô usando esse corretivo da Avon que eu amo. Ele tem uma cobertura maravilhosa, ó. Um pouquinho que a gente coloca já é o suficiente. Eu vou espalhar com o mesmo pincel da base. Ele é fofinho, então ele ajuda a não acumular produto, tá? E olha a sombra, como um truquezinho super simples e prático de fazer, já dá um efeito de olhar super levantado, ó. Estão vendo? Escolhi a máscara Super Choque porque ela dá muito volume. E volume é muito bacana pra quem usa óculos. Melhor do que máscara alongadora. Sombra, máscara de cílios, bastante máscara, mas tudo só na parte de cima do olho. Estão vendo? Pra valorizar mais o meu olhar e pra levantar o meu olhar. Essa é a ideia. Agora a gente vai finalizar a pele. Eu não tô sentindo necessidade de pó. A pele tá super confortável, super sequinha. Então eu vou direto para o iluminador. O rosê que eu amo. Esse iluminador é lindo, maravilhoso, em peles claras, assim como a minha. Olha. Ai, que iluminador é vida, não é mesmo? Eu já vou aproveitar pra passar um pouquinho aqui, ó, na raizinha da sobrancelha, sabe? Pra já trazer mais destaque também. Blush. Vou misturar duas cores que eu amo. Um é o pêssego e o outro é o bronze. Adoro fazer essa misturinha. Fica lindo. Só uma massazinha, ó. Hora do batom. Tô aqui escolhendo meu batom na minha nez. Essa é linda. Olha isso, gente. E eu acho que eu não vou resistir ao batom vermelho pra combinar com o meu esmalte. O que vocês acham? Eu amo combinar batom com esmalte. Acho que fica a coisa mais linda. Vamos de vermelho? Tantíssima. Temos. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem em prática e depois me conta se tiver alguma dúvida. Fica super à vontade pra escrever aqui nos comentários. Tá bom? E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.